A princesa caiu no encanto dos moleque louco É quem faz, não tem falar, então baby, espere um pouco 4M no toque do jet, supri ele que se trofete E que o sujo porzado tá impressionado no nosso estilo Mas a traca pesado e não dá espaço para os clandestinos Os menino, nem picou no auge, tá sonhando na cara dos fraudes E nós só conta placo e deixa bem claro que tranquilo tamo vivendo E no ano passado eu virei empresário, agora é só investimento Os menino, nem picou no auge, tá sonhando na cara dos fraudes A princesa caiu no encanto dos moleque louco É quem faz, não tem falar, então baby, espere um pouco 4M no toque do jet, supri ele que se trofete E que o sujo porzado tá impressionado no nosso estilo Mas a traca pesado e não dá espaço para os clandestinos Os menino, nem picou no auge, tá sonhando na cara dos fraudes E nós só conta placo e deixa bem claro que tranquilo tamo vivendo E no ano passado eu virei empresário, agora é só investimento Os menino, nem picou no auge, tá sonhando na cara dos fraudes E no ano passado eu virei empresário, agora é só investimento E no ano passado eu virei empresário, agora é só investimento E no ano passado eu virei empresário, agora é só investimento E no ano passado eu virei empresário, agora é só investimento E no ano passado eu virei empresário, agora é só investimento E no ano passado eu virei empresário, agora é só investimento A CIDADE NO BRASIL